Era o país mais seguro da América Latina, de acordo com o estudo da Gallo. Mas depois de três dias, em abril, tudo mudou. O que começou com protestos contra um plano de reforma da Previdência Social do presidente Daniel Ortega desencadeou numa crise sociopolítica no país. Ortega ordenou matar. Quando um atirador dispara na cabeça, dispara contra o peito, aquele homem saiu para matar o seu próprio povo. Em agosto, as ações do Estado levaram a morte de pelo menos 322 pessoas, muitas delas estudantes, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A imprensa independente também foi afetada pela situação. Mais de 80% dos canais, estações de rádio e jornais do país são de propriedade do governo, denuncia o Centro Nicaragüense de Direitos Humanos. E os independentes dizem que estão sob ameaça. Letícia Gaetan é jornalista. Dois meses atrás, um grupo de paramilitares roubou uma segunda câmara de televisão. Letícia Gaetan, uma jornalista de 100% Notícias, pensou que naquele dia ela iria morrer. Eu estava ajoelhada no chão, pedi a Deus para salvar as nossas vidas. Poderíamos esperar qualquer coisa, ser sequestrada ou morta. Um deles entrou em contato com um superior para perguntar o que fazer connosco, mas eles disseram para levar apenas o equipamento. Aníbal Torunho, diretor da rádio Dário, confirma que a sua estação foi atacada mais de sete vezes desde o início da crise. Eles entraram, apontaram-nos uma arma, espalharam 15 galões de gasolina por toda a estação de rádio e dispararam um tiro, provocando um grande incêndio. A explosão foi tão forte que pôde ser ouvida a 5 quilômetros de distância. A situação preocupa organizações, como a Associação Interamericana de Imprensa, que enviou uma comissão para investigar o caso. É uma situação de grande preocupação, devido ao alto nível de cerco, de ataque e de repressão que a imprensa independente enfrenta neste país, além de o governo controlar 80%, 90% dos canais através da família do presidente. O governo está apostado em fazer a vida impossível ao restante 10%, que, no entanto, tem a maior audiência. O governo de Daniel Ortega nega que esteja por trás da violência e garante que o país recuperou a paz. Entretanto, recusou a entrada de uma comissão da Organização dos Estados Americanos para confirmar as alegações de Managua. Na Nicarágua não há presos políticos. Na Nicarágua, a polícia prendeu pessoas que cometeram crimes comuns. Ninguém na Nicarágua é perseguido por ter ideias, por expressar ideias e por protestar. Alguns meios de comunicação independentes, como a Rádio Dario ou a 100% Notícias, afirmam que o governo continua a persegui-los e que os repórteres não param de receber ameaças. O governo nega as acusações, mas, sem negociações, a crise não tem um fim à vista.